Olá, tudo bem? Chacrinha da Vini Sound! E hoje eu vim falar dessa potência, mas primeiro se inscreva no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo e no finalzinho do vídeo você já vai lá e comenta o que você achou dessa potência. Então, solta a vinheta aí! E hoje nós iremos falar dessa Taramps 400 trio da Taramps ali, essa potência é top, vou puxar vocês para fazer o unboxing aqui pertinho e eu vou falando algumas especificações dela que eu estava lendo, então bora lá para o unboxing? Bora lá abrir o lacre, abriu lá em sua casa, vai chegar com o adesivinho da Taramps certificado e emplastificadinha lá para você. Essa potência aqui, ela é feita para tocar uma caixinha trio ali com subwoofer pelo corte de frequência dela lá. Que a saída low, ela vai ter um corte de frequência de 35 a 1000 kHz, a saída mid vai ter um corte de frequência de 1000 kHz a 7000 kHz, e a saída high, que é a saída para os super tweeters, vai cortar ali de 7000 kHz a 50.000 kHz. Você consegue dar volumes separadamente das saídas, tem entrada de um par de RCA ou na faixa alta, ali no cabinho para esses rádios que é antigo, para cá o original de carro. Eu vou estar pegando ela aqui, ligando ela no ApproCharge e vou montar uma caixinha aqui, para a gente testar ela na prática, tudo certinho. Ver como que ela toca uma caixinha trio com subwoofer, recomendo tocar com subwoofer ela. Então bora montar a caixa. Ver como que ela toca um corte de frequência de frequência de frequência de frequência de frequência de frequência. E aí Ve como que elaosiona horas para as камáticas de frequência de frequência doаствor. Bora lá. Aqui eu montei o Multisystem de 350W RMS com a corneta da 1Like de 100W RMS e o Twitter Lafayette de 100W RMS. Aí aqui tá montado a tarampos, tá na fontezinha de 60. Tem a ligação aqui, o low em 2 ohms, ele vai mandar 340W RMS. Como que aqui o alto-falante é de 4 ohms, vai mandar 200W RMS. O midi, tanto high em 4 ohms, vai mandar 30W RMS. Puxei o RCA do meu rádio lá, da minha mesa de teste. Agora eu vou colocar uma musiquinha sem copyright pra ver como que essa potência trabalha tocando esse sub aqui, tudo certo. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.